Será que você está andando com uma corrente nos pés? Olá, eu sou Poliana Fidelis, nutricionista e coach de emagrecimento consciente. Eu te faço essa pergunta. Hoje, você está andando com uma corrente nos pés? Mas, será que você está vivendo em uma prisão em relação ao seu peso, ao seu sobrepeso? Ou você está vivendo com a liberdade que deseja? De poder ir e vir, de poder vestir a roupa que deseja, de poder sair sem ter vergonha, de poder ir para o seu guarda-roupa e poder escolher a roupa que você quer e não vestir sempre as mesmas roupas? De você poder ir ao seu guarda-roupa e ter N opções a escolher? Será que você está tendo essa liberdade? Será que você está tendo essa liberdade de poder ir a uma loja e escolher exatamente aquela roupa que você achou linda? Será que você está conseguindo vestir essas roupas? Ou será que você está na prisão com uma corrente amarrada aos pés e fica arrastando essa corrente por aí? Mas, afinal, Poli, o que você quer dizer com tudo isso? Quero dizer que a obesidade, que o sobrepeso, ele aprisiona a pessoa Ele aprisiona a nossa mente, os nossos sentimentos, nossos pensamentos Todas as clientes que me procuram para fazer coach de emagrecimento comigo Todas, todas relatam, falam desse aprisionamento que sente Elas relatam muita coisa que talvez você possa se identificar com alguma delas Que irei falar agora Ah, eu não consigo usar um biquíni na praia Ah, eu tenho vergonha de usar um biquíni E eu fico usando aquele maior horrível Ah, eu tenho vergonha de poder sair E se eu saio, eu fico o tempo todo sentada Porque eu tenho vergonha de levantar por conta do meu corpo Ou, ah, eu fico com vergonha que os outros irão achar de mim Irão me dizer Eu não tenho um relacionamento livre com o meu esposo Eu apago as luzes Eu não consigo me sentir livre na hora Porque eu fico incomodada com aquela gordurinha que fica ali aparecendo Ah, eu fico decepcionada Eu fico frustrada Quando eu vou a uma loja Porque eu acabo sendo escolhida pelas roupas E eu não consigo comprar aquilo que eu quero E eu te pergunto Você está vivendo nessa prisão? Muitas pessoas acham que fazer uma alimentação saudável pra emagrecer é prisão Ah, eu só posso comer isso, Nutri Ai, Nutri, eu não quero comer isso Eu não gosto daquilo Isso é prisão pra mim Mas você já parou pra pensar na prisão que você está vivendo hoje? Porque isso que você está vivendo hoje Isso sim é prisão Prisão que não a deixa a sair e agir livremente De deixar cada vez mais você triste, deprimida Que faz você lutar, lutar Pra conseguir e não consegue Não consegue E ficar achando que a comida saudável é que é prisão Para pra pensar É essa prisão que você tem vivido até hoje com o seu peso? É essa corrente que você tem arrastado até hoje? Será que isso não é a verdadeira prisão Que você está vivendo? Do que ter uma alimentação saudável? Temos sempre que ressignificar as coisas Ou seja, dar um novo sentido a elas Talvez Talvez você tenha que Talvez você tenha aí algum pensamento errado De que essa alimentação saudável é uma prisão Mas eu digo que prisão é aquilo que você vive no seu dia a dia É de você É no seu dia a dia É de você estar deitada no sofá E de repente você levanta e vai pra geladeira Isso é prisão pra mim Você está aprisionado Aquele alimento Aquele açúcar Aquele doce Aquele vício Assim como um alcoólatra está aprisionado ao álcool Como um fumante que está aprisionado a um cigarro Isso é prisão E aí o seu corpo está aumentando de tamanho E deixando o teu corpo preso Teus sentimentos presos Tua liberdade presa Agora você dizer Ah, eu não consigo comer isso Que você me indicou, Nútre Porque é uma prisão pra mim Será mesmo? Então Vá e continue a comer tudo que você tem feito até hoje E aprisionando o teu corpo No corpo gordo que você tem tido De ir na frente do espelho E não ter coragem De se olhar e encarar a tua realidade Será que isso não é mais uma prisão Do que sentir Do que seguir Do que seguir uma alimentação saudável Pra deixar você sair dessa prisão Pare de arrastar Essa corrente Hoje Ressignifique De novo sentido Pra teus pensamentos Teus sentimentos Pra teus comportamentos Porque alimentação saudável Exercícios físicos Isso não é uma prisão Isso é a porta da liberdade Que você precisa Pra sair dessa prisão Que você vive hoje Te convido a sair dessa prisão Procure ajuda Se necessário for E vem comigo E vamos sair juntas Dessa prisão Se você gostou desse vídeo Curta e compartilha Com as suas amigas E não deixe de se inscrever No meu canal E deixe seu comentário Também abaixo pra mim Porque ele é muito importante Nos vemos então No próximo vídeo Tchau 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 Tchau